Música Gente, eu confesso que não estou sabendo lidar com esse cabelo tão definido Olha isso, parece que eu fiz com modelador de caça os lentes, mas não, é natural os lentes É só uma técnica que eu vou ensinar pra vocês hoje, porque eu tô apaixonada nesse cabelo Olha, Marisa Oi gente, eu sou a Jéssica do blog canal FalaDance.com Se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo ao meu canal E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica pra vocês de finalização Que é babadeira, meu cabelo nunca ficou tão definido desse jeito E ela é ótima pra quem gosta de caixos muito definidos Pra quem tá em transição capilar, que ainda tem aquelas partes lisas que não formam tanto caixa assim Ou pra quem, como eu, que não tá em transição capilar Mas que algumas partes do cabelo começaram a crescer lisas e permanecer lisas E tá mudando a estrutura do fio Não me pergunte porquê, mas é normal, gente É normal numa fabisa só ter mais um tipo de caixa E com certeza é normal que uma raiz na saliza Que uma mexe a outra na saliza É normal, isso sempre aconteceu comigo E sempre tem aquele trucão que a gente pode fazer pra poder disfarçar E eu vou ensinar pra vocês hoje Eu começo aplicando ativador de caixa no cabelo inteiro Gente, ele é muito emoliente Ele tem uma consistência de tipo de máscara de hidratação, sabe? E ela aplica no cabelo inteiro, inteiro Sem deixar nenhuma mechazinha sem aplicar creme Que eu já falei pra vocês Onde eu não passo creme, o meu cabelo não forma caixa E aí você vai separando o cabelo em fitinhas Depois eu vim com o gel redutor de volume Calma, não se assusta Entendam que quando tem alguma coisa que é redutora de volume É porque ela vai ativar os caixos Então, esse gel redutor de volume vai te ajudar a ativar os caixos E fazer com que eles durem mais o dia inteiro E eu vou fazer esse dedo lis Com o dedo fazendo os caixinhos Enrolando mecha por mecha E você vai perceber que cada mechinha dessa que você faz Vai se formar um cacho depois Mas se quiser fazer uma finalização mais rápida É só você aplicar o creme e o gel misturados Em todo o cabelo Faz uma separação de fitas rapidinho E depois é só amassar o cabelo inteiro Eu gosto de aplicar com a camisa De aplicar De amassar com a camisa de algodão Para evitar o frizz E você pode secar naturalmente Ou usar um difusor Eu deixei secar naturalmente E fiquei chocada com o resultado Olha essa definição Parece que eu fiz com um modelador de caixos Olha aí Acho que eu tenho a minha definição Ficou do lado e formou uns caixos Tá vendo aqui? Ó Que eu fiz a fitagem com o dedo lis Olha que coisinha mais fofa, gente E o lado que eu não fiz fitagem Tá vendo aqui? Ó esse lado aqui, ó Olha essa mecha Tá vendo? Ó Quase lisa Ó Só cachei essa parte de cima aqui Que é a parte normal do cabelo Ó E aqui é o cabelo Como ele secou, tá? Ele secou assim Eu não amassei Fiz aquele amassadinho Para poder ativar os caixos Eu queria mostrar para vocês a diferença De um lado que eu fiz a fitagem Com os caixinhos Com o dedo lis Mecha por mecha Apliquei gel Mecha por mecha E de um lado O cabelo Só com o creme e o gel Eu só passei assim Como eu sempre faço Nas minhas finalizações E dei uma amassadinha E vocês conseguem perceber Que o creme junto com o gel Eles funcionam super Para dar muita definição Para quem está em transição E que a parte do cabelo Não define muito Teste Porque vocês vão ver Que dá muito resultado Mas como eu gosto de volume Eu vou agora começar A amassar o cabelo De baixo para cima Para quebrar as fibrinhas Que ficam no cabelo Sabe? Quando o cabelo fica meio durinho De creme Então E amassar muito Quanto mais você amassar Mais volume você vai ter E percebo, gente Eu estou amassando E o cabelo continua Maravilhoso de definido Gente, estou chocada Olha isso Lá no blog Eu vou deixar preço Composição Onde comprar Tudo e demais informações Que vocês sempre pedem Eu vou deixar lá no blog Então leiam o blog Para vocês terem informações Que eu sei que vocês precisam E querem Comente aqui abaixo Se você já usou algum produto Da linha Natur Hair Eu quero saber qual é a sua opinião Sobre esses cremes Porque, gente Eles são baratinhos Em qualquer mercadinho de bairro Você vai achar E todo mundo sempre me pergunta Onde achar os produtos Então eu sempre quero trazer opções Mais acessíveis para vocês Aqui no canal Compartilha esse vídeo Banda para aquela sua amiga Que está em transição capilar Que não sabe como definir a parte lisa Manda para a sua amiga Que não gosta de volume Que quer definir mais os cachos Manda para a sua amiga Que está em transição capilar Mas está com medo Manda para a sua amiga Que está com medo De entrar em transição capilar Porque não sabe como fazer depois Ensina para ela Compartilha em grupo De cabelo cacheado Em cabelo de transição capilar Espalha esse vídeo por aí Porque, gente Produto bom Indica boa Tem que ser espalhada Aos quatro cantos do mundo Amém? Se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos Quem é inscrito Sempre recebe a notificação De que eu liberei um vídeo novo E eu sempre comento lá no Snapchat Comento os comentários de vocês lá no Snapchat Mando beijo Bato papo Dou spoiler dos próximos vídeos Pergunto quais vídeos vocês querem ver aqui no canal Então vocês sempre estão mandando dica para mim E eu estou sempre anotando tudo E no meu Instagram também Que é Fala Dantas No meu Snapchat é Dantas Fala Eu espero muito vocês por lá Um beijo Até o próximo vídeo E leiam o box de informação Tchau Fala Dantas Fala Fala Dantas Fala Tchau